Fala aí pessoal, beleza? Então guys, tô no começo do vídeo pra avisar vocês aqui, mano Hoje dia 6, liberou alguns brindes especiais aqui, eu tô enviando, beleza? Dia 7, que é amanhã, começa a liberar, libera praticamente todas as skins aí que a gente tem pra enviar aí Já do mês passado, beleza? Que a gente tá finalizando, que são todas essas daqui que faltam A gente vai tá finalizando as entregas do mês passado, então libera amanhã, beleza? E guys, tô comprando novos brindes aqui, vai sair vídeo já, cara, tem muito brinde que tá sendo comprado aqui Tirei já as facas também do pessoal que vai ganhar as faquinhas aí do mês passado, beleza? Já comecei a tirar, vou tirar as facas desse mês também Então tem muita coisa aí, lembrando, vai sair o sorteio do inventário aí, beleza? Pra quem não tá participando, o sorteio de inventário completo no penúltimo vídeo do canal aí vai sair hoje também Hoje eu vou tá ao vivo na Twitch de tarde aí ou de noite pra sortear, mostrar quem ganhou as facas, né? E sortear esse inventário e mais alguns outros vídeos ali Bastante coisa, cara, bastante brinde pra enviar aí Os brindes desse mês aqui vão ser Glock Neonor, Uspi Neonor, vai ter AK Imperatriz, vai ter Faca, Glock Elemental, Ateres Vai ter muita coisa esse mês aqui Então fica de olho aí que tem muita coisa aí, velho Vai ter Errou Manove, cara, vai ter muita coisa mesmo Fica de olho aí então que vai ser insano esse mês os brindes aí Tanto no Insane quanto no CSGO.net aí, beleza? Esses daqui que eu falei são do CSGO.net E é isso, cara, pode utilizar E lembrando que tem brinde via Pix também Tão me enviando tudo aí, bora pro vídeo aí, cara E lembrando, amanhã então começa as entregas em março aí, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, no vídeo de hoje eu tava aqui tirando alguns brindes pros inscritos, beleza? Tô aqui pra avisar vocês, lembrando, o código amigo ativa aí 40% de bônus. Nesse mês os brindes tão insanos, amanhã começam as entregas aí dos brindes e também sai o vídeo de novos brindes aí. Tô esperando só a gente entregar a antiga remessa pra já lançar o vídeo aí, mas o formulário já foi atualizado, você já pode começar a fazer aí que nem louco, tá? É o Usk Neonor, Glock Neonor, muita coisa boa aí, cara, tem lá o metal d'água, muita faca e utiliza aí o código amigo aí, além disso você ganha 40% de bônus mais um brindezão. Nesse vídeo aí eu perdi o começo dele, tá, guys? Deu algum bug no BS que ele não salvou o comecinho, então a gente já tá da parte ali que a gente vai atrás da faca, beleza? E eu tentei tirar uma faca ali, não veio uma faca muito legal, no finalzinho eu tirei uma faca ali especial, só que vai ser revelada em breve pra vocês essa faca que eu tirei aí que ela vai ser de vocês, beleza? E vai ser totalmente de graça, não precisa utilizar código, não precisa fazer nada. A faca que eu tirei no vídeo de hoje vai ser uma faca que vai ser sorteada totalmente de graça aí no canal esse mês pra vocês, duvido vocês a adivinhar qual que foi aí. Pessoal, vamos tirar mais uma faca aqui, mano, agora lá, 230 dolinho e vamos abrir uma caixa de faca aqui. Nosso objetivo, cara, é... peraí que ficou mudo aqui. Nosso objetivo é tirar mais uma faca aí de 230 dólares. E nosso objetivo foi porralo, porque essa faca é muito ruim, né? Meu Deus do céu, deu muito ruim pra abrir tudo aqui. Não zoeira o que a gente consegue fazer, velho. Abrir 4. Interessante. Prejuízo. Profit, mano, meteu o louco, deu bom. Meteu o louco, deu bom. Bora lá, mais 4. Tá um pouco alto aqui, deixa eu bater aqui. Podia ficar na Blaze, né, velho? Mas tá bom, deu bom de novo, velho. Não foi Profit, mas chegou perto ali, ó. Deu bom de novo, beleza. Vamos abrir mais uma. Tá, ficou perto também. 18 dólares, mano. A gente vem aqui, ó, abre 3 mitendo um moto rápido e vai vir uma Desert. Só que não. Desert. 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 Não veio. 3,61, cara. Um sonho e um... Bora lá, um sonho e uma Alphi, vai. Um sonho e uma Alphi e a Lucha, velho. Difícil, velho. Difícil. Bora lá, 72 centavos pra... Aí, vamos lá, 200 dólares. Meteu o louco. 72 centavos pra essa Lucha aqui. Se vinha, eu tiro. Bora lá. Maluco, quase impossível. Tem que ser muita sorte. Sete bônus points pra... 5,39 aqui. 5 centavos pra 50 dólares. Menos de 1%, na verdade. Headlight. Opa, opa, opa. Olha, velho. Nossa, beitou nós, velho. Betina. Mano, temos aqui no inventário... 335. Não estamos muito no profit, mas... Fazer o que, né? Velho. Manos, eu vou tentar... Cara... Não sei o que eu tiro, velho. Ser sincero pra vocês. Eu vou tirar uma faca aqui de uns 150 dólares, cara. Cara... 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 survival casey hind é quanto será pessoal eu vou ficar com a classe aqui casey hind porque pode vir uma blue chain né cara bora lá então mano vamos tirar uma aqui velho bora bora riscar vai e não veio mano putz velho aí doeu velho essa faca não ter vindo foi horrível mano cara do céu so flip is the maxi shred one together ok 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 Tenta sacar ela pra ver, vai. Mandou trocar. Beleza, mano. Temos aqui, pra trocar, vamos ver aqui o que a gente pode tirar. Uma especialista em mogu. Mogu. Tenta. 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 Vamos ver se ela é bujain. Nossa, ela vive trânsito de guerra, mano. Não compensa aceitar, velho. Não esperava que viciasse uma vitrena de guerra, não, hein, mano. Se falasse, espero que isso é isso. Essa vitrena de guerra aqui não compensa aceitar. Ela é oito... É, não compensa. Vamos ver se ela tem bastante azul. Se tiver bastante azul, até dá pra pensar. Mas se não tiver, mano... Esquece. Nossa, foi rico. Você tem que não... Se tiver bastante azul. Você tem que não se lembrar. Se tiver bastante azul. Se tiver bastante azul. Obrigado.